Bem, nós estamos aqui na Praça de Esporte de Açaré, onde daqui a instantes o Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Esporte, estará dando início ao Campeonato Municipal de Futebol versão 2019. Portanto, já estamos aqui nos preparativos, já se encontra aqui o Secretário, o Prefeito, o público, mesmo com o sol um pouco causticante, mas já contamos com a presença de um grande público e a primeira partida hoje será entre a equipe do Micanos e Bom Jesus. Então é isso, queremos aqui dizer que nós iremos trabalhar cobrindo esse campeonato, não transmitindo as partidas, mas sempre fornecendo seus resultados, a TV Cabrinha sempre vai fornecer todos os resultados das rodadas, de cada final de semana, todas elas ocorrerão aqui com o pessoal ali da equipe da Secretaria de Esporte, já tem aqui os vendedores, já trazendo os seus produtos para negociar, a água gelada, estamos aqui vendo o Hugo, aqui um esportista, aqui de Açaré, olha aqui está a equipe já do esporte, já estamos aqui com o Secretário de Cultura e Esporte, Vavá Góes, daqui a pouquinho vai dar início aqui ao Campeonato Municipal de Futebol. Vavá, como é que é ao vivo TV Quixabeira? Boa tarde, TV Quixabeira, meu amigo Jesus Leite, meu amigo Cícero, que fazem essa TV de grande audiência e os preparativos a gente está aqui na expectativa, por mais que seja mais um ano de edição do campeonato, mas sempre há aquela expectativa, aquela emoção, aquele frio na barriga, como se diz, porque é um evento que reúne um grande número de atletas e o público e um evento que por muitos dias, os atletas esperam esse momento. Então, para a gente que está organizando, digo, nós todos da gestão, desde o prefeito, que sempre deu a sua mão para que isso acontecesse, o chefe de gabinete, o Popo Almeida, a secretaria, também o departamento de esporte com o Zé Roberto, então todos nós estamos envolvidos e na expectativa de acontecer um bom evento, se Deus quiser. Vavá, está iniciando hoje, qual é a previsão de encerramento? A previsão de encerramento é para o dia 21 de dezembro, mais ou menos, não me recordo bem, mas é no final de dezembro, antes do recesso. A gente quer fechar com o recesso, fechar a final e já iniciar o recesso. Bem, Vavá, quantas equipes vão participar esse ano? Jesus, vão participar 25 equipes, é um número histórico, acho que pela primeira vez no campeonato açareense, nós temos esse número de equipes, então equipes de todas as localidades, desde o Baixinho dos Costas, depois do Amaro, Vajota, também na Vaz Cumprida, Serra de Santana, então de todas as localidades aqui, Aratama, todas as localidades estão representadas aqui no campeonato municipal. Então você acha que mais de 500 atletas vão se envolver nessas competições? Com certeza, Jesus, com certeza, porque cada time são 22 jogadores, alguns com 20, outros com 22, então a gente sabe pela somatória que são muitos atletas, mais de 500 atletas irão participar. Assim, qual o conselho que o secretário de Cultura dá aos atletas, que sempre faz tudo isso no início do campeonato, qual é a sua mensagem aos atletas? Não, a nossa mensagem, como secretário, e também eu falo em nome de todos que compõem a secretaria, é que nós possamos ter durante esses dois meses e meio de campeonato, uma competição que traga a união, que traga o desenvolvimento do esporte, e o principal, que traga o intercâmbio entre as pessoas, de uma forma em geral da nossa sociedade, um campeonato 100% municipal, sem atletas de fora, os juízes daqui também, então esse é o legado que a gente quer trazer com o campeonato, que a gente possa estar em irmandade através do futebol, trazendo através do esporte, essa união entre todos os açareenses e entre os visitantes também, que a gente convida aqui para no sábado e nos domingos, possam estar aqui na Praça de Esporte Vicente Gonçalves e Liberalino, assistindo e prestigiando esse grande evento esportivo que a gestão açareta toda está promovendo. Alguma mudança no regulamento do ano passado para cá? Não, as mudanças são mudanças técnicas e que sempre acontecem, a gente sempre faz uma análise dos pontos positivos e negativos e a gente faz um aprimoramento desse campeonato. Então são regras básicas, técnicas, que há alguma mudança. Que o Matheus aqui é quem fica aqui na mesa e sempre dá a sua contribuição e juntamente com o seu pai a gente vem fazendo, que é o Zé Roberto, que é diretor de esporte, fazendo o campeonato aqui. Fava, no ano passado teve uma nova experiência, que foi a questão de não trazer atletas de fora. E esse ano? Esse ano da mesma forma. Esse ano a gente teve a reunião com os 25 coordenadores de equipe, colocamos em forma democrática a votação para ver as equipes se queriam jogadores de fora ou não e por uma grande maioria expressiva, eles optaram para que fossem atletas açareenses. Bem, a experiência do ano passado foi boa? Foi ótima. Eu acho que foi um ano que ficou um pouco marcado na dúvida, por conta que a gente fez um novo formato e nesse novo formato deu certo e esse ano estamos repetindo com o aval dos atletas. Eu acho que a gente faz de forma democrática com o aval dos atletas, que é o principal. Porque eu acho que quem faz o campeonato, nós estamos aqui para promover o campeonato, mas quem faz de fato e de direito o campeonato são atletas açareenses. Então, quem vai abrir o campeonato? Quais os times? É o Canoas, que foi o atual campeão, que vai enfrentar o Bom Jesus, que é um time ali da região da Vazia Cumprida. Então vamos aguardar para ver, né? Exatamente. E torcer, cada um escolher a sua equipe, nós que fazemos parte da comissão, torcemos por todos, porque a gente quer que o time todos ganhem, mas infelizmente um só é campeão, né? Mas a gente está na torcida que o esporte vença. Então a gente torce dessa forma. Daqui a pouquinho, TV Xabira volta com mais informações.